Ah, eu e a vovó? Como é que foi isso, mãe? Esse foi eu e a mamãe e eu dei mais um junto com você. Tá bom. Pode rasgar? Pode, claro. O que é isso aqui? É o Big Shark. Aquabits. Aquabits. É esse que tem a serrinha. Eita! Ela tá muito grande! O que é isso? Mamãe. Uma mamãe. Esse? Mamãe também? É. Legal! Esse foi a Dinda. É. E o Big Shark? Quem foi? Eu e a vovó. Ô, vovó. Vamos lá. É isso? Vamos lá. Nossa, corta o pezinho. Sabe por que eu abri esse porú? Por quê? Porque eu não sei. Esse foi eu e a mamãe. Não, eu e a vovó. Meu Deus. Eba! Eba! Ai, esse foi o meu. Não, sabe o que foi melhor? É. Esse foi isso. Ah, é? Mostra, mostra lá, mostra lá. Ó. E esse que fizemos isso. Olha isso. Tem que ver se tem pilha. Veio com pilha, eu acho. A gente vê, a gente vê. A gente vai abrir.